Oi gente, olha eu vim mostrar um pouco dos meus esmaltes, esses são os esmaltes que eu uso porque o pessoal tá falando que acha bonito o meu esmalte né, e aí eu vim mostrar pra vocês, falar um pouco deles, assim, quem assiste meus vídeos sabe que eu sou fã da loja de 1,99 né, eu faço de tudo pra estar na loja de 1,99 lá, nossa eu me divirto, eu esqueço do mundo, fico feliz mesmo, muita alegria ficar olhando tudo, então assim, eu sempre compro as coisas, o que eu posso comprar eu compro, e esses esmaltes são do 1,99, por que eu uso eles? Além de ser mais barato, dá pra mim comprar mais, tem cores diferentes, e eles duram mais, assim, eles não descascam, sabe, porque esses outros esmaltes aí de marca famosa, a gente passa eles, eles, aí eles começam a descascar, sai inteiro né, esse não, olha eu nem pintei pra mostrar pra vocês, tá vendo? Em vez dele descascar, ele começa a desgastar, ó, tá vendo? Ele começa, assim, ele vai tipo apagando, tudo, sabe? Ele não descasca, então mal dá pra ver que ele tá apagando, ele vai saindo, assim, desbotando aos poucos, então ele dura mais, ele desbota, assim, mais discreto, né, não fica aquele negócio descascando, assim, olha, eu passei uma camada só, passei esses dias, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direito, passei uma camadinha bem fina, aí eu lavo louça, eu mexo com as minhas plantas, eu lavo roupa, e ele fica assim, ó, e eu prefiro esses aqui, tá vendo? Olha o brilho que ele tem, ó, ó, olha lá, ó, 2019, olha o tanto de brilho, e eu passo sempre uma camadinha só, se passar duas, ele fica mais forte, mais, fica mais bonito, mas eu prefiro passar uma, que, e ele seca super rápido, sabe, eu não tenho muito tempo, aí eu passo assim, eu pego, eu não faço, é, não tiro cutícula, eu não faço nada, meu negócio é simples mesmo, a hora que ele tá bem gastado mesmo, aí eu passo um algodãozinho com acetona, de leve já sai, dá uma passadinha, ele sai, aí eu passo uma camada de esmalte, assim, menos de cinco minutos tá seco, você tá passando, quando você chega na última unha, as primeiras já tá secas, ó, já, ele seca super rápido, não descasca, olha esse daqui, ó, uma cor meia, esses metálicos são que eu mais gosto, é meio chumbo, não sei, sei lá, cor que é essa, eu vou tentar passar aqui pra vocês verem, vou passar por cima desse mesmo, que eu tô aqui, que já tá gastando, porque às vezes eu faço isso também, quando ele, eu passo uma camada só, porque aí demora alguns dias, quando ele começa a gastar, que tá quase sumindo, aí eu passo outra camadinha fina por cima, tampa super bem, fica bonito, e, sabe, nem parece que tem outro velho por baixo, assim, porque eu não, não gosto de ir em manicure, não tenho, não tenho paciência, sabe, de ficar esperando, e também a minha mão, ela, eu não sei, se for tirar a cutícula, inflama tudo, começa a doer, então eu corro de manicure, né, pra quem faz, pra quem gosta, ótimo, maravilha, né, pra mim não adianta, não dá, olha as cores que tem, deixa eu dar uma mostrada aqui, que eu falo demais e não mostro um pouco, tá vendo, ó, umas cores florescentes, teve uma época que eu tava usando muito esse azul, acho que tem até vídeo meu com azul, eu gosto muito, sabe, esses vermelhos aqui, ó o brilho que ele tem, tá vendo, ele tem muito brilho por dentro, ó, mas eu não sou muito chegada vermelha, não, eu gosto mais desses bronze, esse prata, tá vendo, tem prata, tem ouro, tem bronze, são os que eu mais gosto, gente, e são muito bons, e baratinho, 1,99, ó, esse daqui, é, ó lá, tá vendo a secagem, rápido, esse aqui ele fica transparente, né, tem o branco, e tem o outro que é renda, o pessoal diz, né, que ó, é tipo uma base, só que ele é mais grossinho, passa por cima dos adesivos, ó o adesivo, olha quanto adesivo que vem, essa parte aqui, tá vendo, você recorta e põe o tamanho que você quiser, esse compridinho aqui, ó, você pode colocar atravessado na unha, pode pôr do jeito que você quiser, aí tem as borboletinhas, as florzinhas, olha, gente, ó, olha esse aqui, ó, vamos ver se dá pra focar, ó, olha que gracinha, gente, tudo 1,99, viu, ó, até a pinça que eu uso pra tirar, quando eu quero pôr, poucas vezes eu coloquei, eu comprei um monte, acho que eu sou, eu sou meio exagerada, né, eu me empolgo demais no 1,99, então, eu tenho muita coisa guardada aqui, ó, no palo, tá vendo, ó, de enfeitar a unha, ó, ó, tá vendo, várias cores, ó, verde, tem esse aqui, branco, ah, tá, peraí, deixa eu mostrar esse aqui, ó, e tem outros tipos também, viu, tem esses coisinhos de enfeitar a unha, tem muito no 1,99, olha isso aqui também, ó, 1,99, presívia, tá vendo, tem dessa, tem da grande, que é borboletinha grande, né, esse daqui é florzinha, ó, os parzinhos, 1,99, olha lá, ó, mais adesivo, olha esses aqui, esses é bem interessante, porque, assim, você recorta o tamanho que você quer, se você quiser colar uma unha inteira, você cola, eles falam que é filha único, né, a filha única, pega um, recorta do tamanho da unha, pinta da cor que você quer e cola, e cola um, dá destaque, normalmente eles colam nesse daqui, ó, nesse dedo, olha aqui, gente, olha, tem uns mais bonitos lá também, viu, eu peguei alguns aqui só pra mostrar, porque eu tenho bastante que eu guardo, ó, eu sou exagerada, que eu compro e eu nem uso, ó, olha aqui, ó, gente, ó, 1,99 o pacote inteiro, ó, olha aqui, presívia, olha, gente, que beleza, que gracinha, essa daqui, ela é revestida, tá vendo, ó, com paninho, tem borboletinha, olha aqui, ó, vem quantos dentro, deixa eu ver, 1, 2, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 pares, 5 pares, 2, 4, 6, 8, 10 presílias, tá vendo, e tem alguns que vem até 12, deixa eu ver isso aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, essa daqui vem 12, ó, uma dúzia, por 1,99, no pacote, aí tem assim, tem de todo jeito, tem as menorzinhas, tem forma de coração, tem de todo jeito, gente, olha isso daqui que tem assim, vamos ver se dá pra mostrar direito, ó, olha, é muita coisa legal, né, fora as coisas que eu já falei que eu compro, tudo 1,99, ó, tudo, até esse pote grande aqui, ó, que eu furo, confundo e planto as coisas dentro, guardar a coisinha dentro, 1,99, então, esses são os meus esmaltes, que eu uso, dessa marca, que tem no 1,99, aí, eu até tava falando com o meu filho, eu falei, eu falei, ai, tem gente que gosta desses, desses esmaltes, gostou, eu falei, e não tem, não é toda cidade que tem a loja de 1,99, sei lá, tem lugar por aí pro Brasil que não tem, é, aqui, ó, tá vendo, aí eu falei assim, eu falei assim pra ele, se alguém quiser, que eu compro pra ele, 1,99, né, se alguém quiser, eu falei assim, dá, ô, Leonardo, pra poder comprar, pra mandar pra pessoa, a pessoa manda o dinheiro, eu vou lá e compro, porque, gente, eu vou tá passeando, eu vou tá me divertindo, né, aí, só que eu não sei como faz, eu falei, porque eu já vi vídeo de gente que compra e vende as coisas pela internet, aí ele falou assim, ah, tem que ver lá, o negócio da WhatsApp, eu não entendo nada dessas coisas aí, gente, mas ele vai ver, aí então, se alguém quiser, o dia que eu for lá, eu vou ver como faz certinho, aí a pessoa pega e me manda, e eu, eu mando o dinheiro, o que ela quer, e eu vou lá e compro, mas assim, não é sempre que tem, e não é tudo que tem, às vezes, é, chega tal coisa, igual isso daqui, ó, desse jeito aqui, às vezes tem lá bastante, depois você chega lá, já não tem mais, o pessoal compra pra vender nas lojas também, né, aí chega lá, já não tem mais, aí tem só de outro modelo, né, às vezes tem esse tipo aqui, de adesivo, aí chega lá, já não tem mais, aí às vezes tem desse outro, às vezes tem dos dois, às vezes tem, vem uma outra marca diferente, assim, porque a loja de 1,99, na verdade, ela se tornou, que eu percebi, pelo menos por aqui, ela se tornou assim, loja de oportunidade, né, às vezes, eu não sei, às vezes tem algum, comerciante, sei lá, que tá com algum, estoque parado, aí ele vende mais barato pra eles, e eles revendem mais barato pra gente, coisa assim que vale mais, né, aí agora tem coisas que, que é o preço mesmo, aí essas coisas, que é do preço mesmo, sempre tem, mas tem coisas que não, igual o esmalte mesmo, é difícil, porque também, por exemplo, esses fluorescentes daqui, ó, é época, né, não sei se é moda, eles põem, aí tem uma época que some, aí tem esses aqui, que é, é prateado, assim, eles tem muito brilho, gente, muito brilho mesmo, esses esmalte, então eles põem, às vezes tem esses potinhos, às vezes acaba, demora pra chegar, às vezes chega de novo, entendeu, eles é, ó, olha isso daqui, olha que gracinha, tem assim, tem uns bem maior, viu gente, aí tem também coisas, que tá variando o preço, que agora eles estão colocando, um pouco mais caro, mas antes era tudo em 99, ó, e esses aqui ainda são, pelo menos a última vez, que eu fui lá, tá, aí tem prato, tem, nossa, tem muita coisa, copo, caneca, ó, é tanta coisa, assim, coisa de beleza, também tem muito, lápis de olho, só que assim, não é das marcas que vocês estão acostumados, eu acho, né, eu não uso, eu uso o esmalte, que eu gosto muito, esses aqui, que eu comprei, que eu passo, colo de vez em quando, né, presilha, lacinho de cabelo, bonequinhos, ó, que eu comprei pras cachorrinhas, então, tem muita coisa lá, né, esses panos aqui, ó, então, assim, quem quiser, é, eu não sei se vai dar certo isso também, né, eu não sei, mas é, eu posso fazer, porque já me perguntaram também se eu vendo, rosa do deserto, eu não tô vendendo, mas eu pretendo vender, eu tô, vendo se eu tiro mudas, porque é difícil de encontrar, aqui mesmo não encontra pra poder revender de jeito nenhum, é difícil quando vem, ainda, falta a pessoa sair no tapa, pra poder conseguir, pegar uma boa, mas, é, aí, eu vou ver, não sei se vai dar certo, ó, eu ia passar na minha unha, pra vocês verem, mas tá meio difícil aqui, como que eu vou conseguir passar, se eu tô segurando o negócio, gente, não vai dar, só se eu fazer assim, deixa eu ver se eu consigo, peraí, aí eu mostro, nossa, é duro, gente, eu não sou muito boa dessas coisas, eu já falei, já falei, eu não sou muito boa, é, nem pra fazer vídeo, nem pra falar direito, pra conversar, eu não sou meia, meia estabanada, assim, mas, tenho boa vontade, ó, passei nenhum aqui, tá vendo, olha lá, acabei de passar, esses aqui, os que tá gastado, esse aqui que eu acabei de passar, ai, gente, deixa eu ver, nossa, eu tô tentando, mas tá difícil de conseguir mostrar, tá vendo, até borrou do lado, aí quando borra, eu só passo, passo um, a unha mesmo, assim, aí tiro, tá difícil, gente, mas deu pra ver, né, deu pra ver, mais ou menos, então é isso, isso que eu queria mostrar, meus esmaltes, e as coisas que tem no, no I99, faz tempo que eu não vou lá, porque eu tô sem, é sem dinheiro pra tá gastando agora, que eu tô gastando com minhas cachorras, enfim, mas se alguém quiser que eu vou lá passear por vocês, eu vou, vou dar um jeitinho, vou perguntar pro meu filho como faz, certinho, se alguém quiser, tá aí, é só falar, tchau!